Esse é Toque Dance, em nome da MP Produções, para o empresário, o Mário Bahia. Abraço! Tô aqui, bebendo um botiquinho de esquina, cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho já é feita de tarde E bateu uma saudade, e bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu, o coração prometeu nunca mais regar isso, só que agora bebeu dessa indignidade E bateu uma saudade, daquelas que o coração arde 99125003, olha eu recaído outra vez Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Chefe, bebendo um botiquinho de esquina, cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho já é feita de tarde E bateu uma saudade, e bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu, o coração prometeu nunca mais regar isso, só que agora bebeu dessa indignidade E bateu uma saudade, daquelas que o coração arde 99125003, olha eu recaído outra vez Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Lembrei que tô bloqueado Alô Doriva Produções Para Tiago Canário Sandro Senna Produções Alô Valdelio Vogue Entretenimentos Abraço Alô Valdelio Vogue Alô Valdelio Vogue